A gente vai atualizar agora o caso do Hospital Padre Zé. Então presta atenção, é que o Ministério Público aqui da Paraíba fez um novo pedido de prisão contra o ex-Padre Gídio de Carvalho, esse cabra aqui na tela. E isso aconteceu durante a Operação Indignos. A Vanessa Costa é quem tem mais informações. Dá o play aí, meu querido Taubaté, solta aí! É fato que o Ministério Público realmente pediu aí novamente essa prisão preventiva do Padre Gídio de Carvalho Neto, porém no presídio. Porque no momento o Padre Gídio cumpre prisão domiciliar, na verdade desde o dia 18 de abril, porque o advogado de defesa, a defesa do padre, alegou que por problemas de saúde seria uma condicional que ele se mantesse vivo e está em casa, cumprir essa medida em casa para ele poder realizar os tratamentos de saúde que condicionam a existência dele, entendeu? Então desde o dia 18 de abril ele cumpre medida preventiva, né? A prisão preventiva, porém domiciliar. Só que para cumprir prisão domiciliar, o suspeito precisa seguir algumas medidas cautelares. Então ele não pode, no caso do Padre Gídio, como trata-se de uma acusação de desvio milionário de recursos, cerca de 140 milhões de reais teriam sido desviados ali da instituição filantrópica encabeçadas pelo Padre Gídio, esse desvio. Então o bloqueio de bens é uma medida cautelar. Não se beneficiar de imóveis, seja recebendo aluguéis, por exemplo, é uma medida cautelar. Tem um perímetro que ele pode avançar o uso da tornozeleira eletrônica, comparecer às sessões judiciais, então audiência de instrução, todo tipo ali de acontecimento que envolva o processo. Essas são exemplos de medidas cautelares. E aí, nessa medida que diz respeito aos imóveis, a condicional financeira desses imóveis, o Ministério Público enxergou uma espécie de brecha, né? O Ministério Público entendeu que o Padre Gídio, ao cumprir prisão domiciliar, estaria sendo beneficiado pelo imóvel, que é fruto dessa acusação de desvio de dinheiro. Então o fato dele estar morando num imóvel que foi comprado, possivelmente, de acordo ali, durante esses desvios de verba e tudo mais, estaria infringindo a medida cautelar. Então ele não estaria respeitando uma dessas medidas cautelares. E aí é isso que diz o texto do Ministério Público, que pede novamente a prisão de Padre Gídio, porém não domiciliar. Ó, só pra arrematar, Cris Dias, rapidinho, só pra arrematar. O que a gente nota no Brasil é, você pode ter uma investigação bem aprofundada, você pode ter escuta, pode ter lá conversa em WhatsApp, você pode ter confirmação de enriquecimento ilícito, pode ter. E o que acontece? Sempre tem uma brechinha na lei. O advogado vai e acha uma brechinha na lei pra colocar o cliente pra responder em liberdade. É sempre assim, lamentável.